A iniciativa traz ao público todo o trabalho produzido com amor pelas mãos dos estudantes do projeto Jornada Empreendedora, do grupo JCPM. Ao todo, nove alunos participam da ação. Os jovens passaram por cursos e oficinas durante o projeto e agora podem colocar em prática o que aprenderam em sala de aula. Esse é, vamos dizer, um primeiro passo que a gente dá, dando esse incentivo e essa força de eles estarem comercializando num espaço tão nobre como o do shopping e essa oportunidade tanto de venda como de network e de interação com o público. Além de estimular o empreendedorismo entre os jovens, a feira também é uma oportunidade de inclusão social. Nessa edição, a gente está com a participação de jovens surdas, então são jovens que fazem curso conosco e aí na Jornada Empreendedora elas fizeram o curso e estão pela primeira vez podendo vender os produtos delas e interagir. Bianca e Samara aproveitaram a oportunidade e se especializaram em doces. Com a ajuda da intérprete de Libras, elas contam que amaram a experiência que tiveram com o público. Estou sentindo assim que vender é fácil, não é difícil, mesmo eu sendo surda, eu vou apontando, vou gesticulando e as pessoas vão entendendo, tem sido uma troca, todo mundo está ajudando aqui na feira. Quando eu aprendi a fazer o doce, a modelar e a colocar os ingredientes diferentes e fazer tudo aquilo, toda essa experiência, eu percebi que eu era capaz. Denis também é um dos expositores e se surpreendeu com o acolhimento do público. É uma experiência nova para mim, porque eu nunca tive essa oportunidade, então estou gostando bastante. É a oportunidade de vender minhas artes, né, porque barca aqui. Quem passou pelo local aprovou a iniciativa. Estimula os jovens a querem aprender a arte por trás disso tudo e ajuda também, querendo ou não, no empreendedorismo, né, para ver que os jovens também podem, se quiser, abrir um comércio. A gente está aqui até sexta-feira, no horário do shopping, de 10h às 22h, então convido a todo o público para participar e prestigiar, que é super importante para esses jovens esse incentivo.